O que é o Batman Reptiliano? O Batman Reptiliano? Sim, ela tinha outras possibilidades de narrativas, teve épocas que trabalhava muito com crime, teve épocas que trabalhava muito com fantasia, trazia questões mais complexas. Quando o Vertigo acabou em definitiva, acho que foi em 2018, 2019, a DC resolveu trazer um novo selo, que seria essa parte adulta onde os autores teriam mais liberdade para trabalhar os personagens. E agora lê-se bem, os personagens, é justamente isso, o selo DC, Black Label, é o selo DC, não é mais o selo Vertigo, é o selo que vai trabalhar com super-heróis da DC numa ótica de cada um dos autores. O que por um lado é interessante, porque existe uma certa liberdade, mas essa palavra, certa liberdade, diz bem ao que veio Black Label. Ela não pode, parece que não pode trabalhar com outra coisa que não seja super-heróis. E especificamente existe um aporte para que, puta, trabalhe com o Batman, por que não? Ou com os seus personagens no entorno. Bem, o que a gente vê, se não oficialmente, pelo menos é o que tem muito mais produção do personagem. Claro que ele tem mais... Vende mais, é o personagem que mais vende lá desde o sucesso do final dos anos 80, principalmente da década de 90. Mas o universo tão grande da DC, eu queria mais coisa. Eu acho que essa aqui é uma reclamação que eu venho fazendo toda vez que eu pego um Black Label. Esse caso não é diferente. A gente tem o Garfênes, que é um autor que é quase um personagem, é um autor inglês que não gosta de trabalhar muito com o super-herói. Ele se dá muito bem com a temática de guerra, principalmente, ou quando ele é completamente cínico. Como Preacher. Talvez não Preacher. Preacher, ele tem um cinismo, tem um sarcasmo, mas ainda é um cenário mais próprio. Quando ele trabalha justiceiro na Marvel, aí é completamente cínico o que ele está trazendo. Ou é um cínico violento, ou é um cínico meio bizarro. Tem dois momentos do Garfênes no justiceiro. Aqui no Batman Reptiliano, como não tem amarras cronológicas, Ele traz um Batman bem, não tão diferente, mas existem peculiaridades no Batman do Garfênes que transformam o personagem. Uma delas é ele ser mais verborrágico. Ele fala muito mais, ele dá sorrisinhos. E ele vai bem na linha onde o próprio Ennis foi super criticado quando ele estava falando sobre a revista que ele ia lançar. Que o Batman nada é que um garoto mimado que gosta de bater em pobre. E não sei se é tão errada essa afirmação, mas essa história, se ela não vai para essa linha, ela pelo menos tenta. Tenta fazer umas cutucadas. Outra coisa que ela tem, bem, é justamente o Batman, ele é violento fisicamente e psicologicamente. Ele não mata, mas também não se importa em deixar morrer, porque afinal é o ciclo da vida, né? Todas as pessoas acabam morrendo e se elas não são salváveis, se não são pessoas para serem salvas, Talvez quando elas cumprem o objetivo, elas podem, pode acontecer alguma coisa com elas, que elas morrem. Essa é a linha do Garfênes. Essa é a linha de tratar um super-herói, principalmente um super-herói tão soturno como é o Batman. E aqui ele faz, ele assedia psicologicamente, ele manipula os capangas, tudo para conseguir descobrir quem é o assassino que vem matando ou ferindo muito gravemente toda a galeria de vilões do próprio Batman. A história vai se desenvolver, são seis edições que foram publicadas no segundo semestre de 2021, lá nos Estados Unidos. Aqui foi publicado nesse encadernado, a história inteira, em 140 páginas. E ela vai ser bem dividida. As três primeiras edições, ou seja, a primeira metade desse encadernado, vamos acompanhar o Batman tentando, descobrindo que mais um personagem da galeria dele sofreu, quase que morreu. Em geral, ninguém, nenhum deles está morrendo. E na segunda, e aí essas são três edições até que se tornam cansativas. Ela começa com uma proposta interessante de um pugilista que ele fez, ele abusou sexualmente e moralmente e violentamente da esposa, mas porque ele tem dinheiro, ele está saindo da prisão, o advogado está tirando ele da prisão e o Batman meio que peita ele, mesmo sem poder fazer nada, oficialmente. Tem uma discussão sobre o Batman ser um vigilante, o advogado, ele vai falar isso para a televisão. O Batman é um vigilante, ele não tem poder nenhum de polícia, na verdade. E ele está trazendo criminosos, mas será que eles são criminosos mesmo? Porque se não tem provas, não tem como prender essas pessoas. Então esses problemas judiciários sendo pincelados, mas sendo pincelados bem brevemente, porque daria para se desenvolver de uma forma bem interessante, esse lado de super-heróis. Os super-heróis batem vários vilões, a gente sabe, porque a gente acompanha as histórias, que eles são assassinos, que eles são ladroes, que eles são qualquer coisa assim, mas, que eles tentaram dominar o mundo, mas não existem provas. Simplesmente deixa ele preso dentro de um casulo de teia num poste. E, bem, não é à toa que os vilões saem da prisão tão fácil. Normalmente acho que não tem uma continuidade nesse aprisionamento. Talvez o Demolidor e um ou outro personagem que vai fazer isso. E aí o Garfield tenta fazer pelo menos uma pincelada. Mas essas três primeiras edições podiam ser resumidas numa só, deixar esse subtexto, e partir para as últimas três edições, que é quando a piração entra no modo hard, a gente descobre quem é o assassino que está por trás de tudo. Tem um lance de mudança genética num dos personagens do Batman. Batman, digamos que é um personagem masculino, ele é um homem, e ele, de repente, por alguma bizarrice que o Garfield explica aqui, ele tem um filho, e é esse filho que está matando geral, que está matando todo mundo, porque esse filho sente o ferormônio do acasalamento, e ele simplesmente quer acasalar ou quer comer as vítimas. É uma coisa de uma mente doentia que só o Enes consegue fazer, e é bem interessante. Mas o principal é justamente fazer essa crítica à caricatura do super-herói. O que é um super-herói? O que é o Batman em específico? Que ele é praticamente um fascista que não se importa com ninguém, a não ser a própria missão que ele está designando, que ele está fazendo naquele momento. A arte que vale a pena comentar, ela se destaca bastante. É o que mais chama a atenção, além dessas coisas bizarras, mas é o que mais chama a atenção no volume, é que o Ian Sharp, ele é um autor que a gente já viu ele em várias outras histórias, mas é muito interessante como o desenho dele caminha entre o belo e o grotesco, sempre com essa arte mais sombria, ele flerta um pouco entre o realismo e o pesadelo. Ele tenta trazer uns traços mais clássicos, quando eu falo traço clássico, é um traço nas proporções corretas ou nas proporções que a gente tem mais clássicas. Acho que é a palavra que melhor se encaixa. Mas é uma proporção mais próxima do real, de personagens, tanto de heróis, de vilões, de cenários. Mas toda essa pintura e, às vezes, alguns detalhes, principalmente em personagens menos humanos, traz essa aura, esse peso do pesadelo, sempre trabalhando com reflexo, com iluminação, que dá todo esse volume e essas manchas que são trabalhadas com uma arte provavelmente digital, mas que vai remeter a uma tintura a óleo. É bem... eu acho bem legal a forma como ele resolve. Isso aqui também faz referência aos desenhos que a gente via em outros clássicos dos anos 90, como a Piada Mortal. Acho que essa imagem vai representar bem essa ideia. Achei bem interessante, porque aqui, logo no começo, na primeira página, na página dos créditos, o William Sharp faz um texto bem pequenininho, mas em homenagem ao Steve Dillon, um desenhista muito marcante, principalmente para a história do Garf Ennis, e que ele tinha um estilo próprio, quase caricato, bastante caricato, na verdade, ele que fez o Pritchard e outras obras. Uma das fases do Justiceiro, a fase mais cômica do Justiceiro do Ennis, foi do Steve Dillon, que, em Steve Dillon, infelizmente, morreu-se recentemente. E o William Sharp presta essa homenagem ao artista, que, inclusive, eles deviam ser bastante amigos. Enfim, esse foi Batman Reptiliano. Eu fiz toda essa avaliação do selo Black Label, que realmente tem aquele lance que podia existir o selo Black Label, mas não precisava ter destruído o selo da Vertigo. Agora, atualmente, pelo menos a gente tem o selo, ou a própria editora IMAGE, que vai pegar essa linha autoral desses desenhistas e roteiristas que trabalham nessas grandes editoras fazendo super-heróis, e, de repente, eles querem contar a própria história e tem espaço na IMAGE, na verdade, editorialmente, ou a questão de acordos é muito melhor para eles até do que ficar na Vertigo. Mas, enfim, a gente, pelo menos para mim, faz falta esse outro selo que existia na DC. O Black Label traz essas propostas que mais lembram uma série Túnel do Tempo, com uma pegada ainda mais livre na questão de censura. Enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal. Se não tiver pé do preço no Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o preço do código. Eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o Fortaleza Quântica, onde eu converso com várias pessoas. A gente faz, eu e o Rafael, principalmente, muitos de diversos 38, a gente faz entrevistas, faz listas, recomendações. Então, são episódios atemporais. Procure Spotify, não por Edge, ou qualquer outro agregador de áudio. E tem o link da Amazon. Qualquer compra na Amazon ajuda muito o canal Batman Reptiliano. Vocês encontram por lá, vez ou outra, com alguma promoção de 10, 15, às vezes até 30% de desconto. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. E bons quadrinhos.